Estamos aqui no Parque Sabiá, no bairro Nova Esperança, o antigo BNH. Vamos trazer aqui informações a respeito do terceiro torneio de pesca Mirim. E aqui ao lado do Edivaldo Moura, mais conhecido como Montanha. Tudo bem, Montanha? Fala um pouco a respeito desse torneio. Então, essa é a terceira edição que a gente vai organizar através da associação nossa de pesca, que é a ASDEC. E a gente faz esse torneio para incentivar a criança a praticar pesca esportiva também, que é o Pesca e Solte. Então, a gente tem um regulamento a ser seguido. As premiações desse ano, a gente está com uma premiação boa, que vai do primeiro ao quarto colocado, que gera em torno de R$ 1.700. Então, o primeiro lugar é R$ 700, o segundo R$ 500, o terceiro R$ 300 e o quarto R$ 200. Deixando bem claro que esse material, esse valor da premiação tem que ser retirado em material de pesca em cada loja patrocinadora. Montanha, você fala que a premiação vai ser em artigos de pesca, né? Faz com que a pessoa que gosta de pescar vai se sentir mais atraído ainda, porque não é um dinheiro em espécie. Qual foi a intenção? Então, é um incentivo para os pais, né? Que através da criança, a gente está tentando educar o adulto. Então, a criança, ela ganhando uma premiação dessa na loja retirada, ela vai ter a escolha dela. E é um incentivo a mais para a criança vir para o mundo da pesca, né? Que é muito atrativo, é muito bom. Então, vamos falar um pouco a respeito do torneio, o que acontece no próximo domingo, a partir de que horas? É, no domingo agora é dia 19, a competição começa às 8h30 e termina às 11h30, né? Por causa de ser criança também, a gente não quer deixar muito esquentar o clima, porque daí fica ruim. Correto. A gente tem aqui informações que é da faixa etária de 4 até 13 anos. De que forma você vai fazer essa divisão do regulamento, as crianças que têm 4 anos até 13 anos? Não, ela não tem divisão, é aberto. Só pode participar a criança que estiver acompanhada de um responsável. A gente não vai aceitar que uma criança encoste na beirada do lago para participar do torneio sozinho. Então, o regulamento da gente, ele é bem claro. Se não seguir o regulamento, tem punições. Então, esse torneio da gente, ele incentiva a pesca esportiva, que é o pesca e solta. A gente não quer matar o peixe, né? Então, a criança, ele pesca o peixe, chama o fiscal, o fiscal vem e faz a medição. No final da competição, o maior peixe, por escala, vai sendo a classificação. Então, é pelo tamanho do peixe. Aqui, nós estamos no lago do Parque Sabiá. E quais os tipos de peixes que tem aqui nesse lago? Segundo informações, é que a gente vê tilápia, tem bastante. Tem tambaqui, disseram na semana passada que soltaram umas cacharinhas, uns pintadinhos. Só que esses daí são mais difíceis de pegar, né? Então, o foco mesmo aqui vai ser tilápia. Por exemplo, no último torneio que a gente fez em 2019, o primeiro lugar ganhou com uma traíra. Como era o tamanho dessa traíra, você lembra? Ela deu a média de 40 centímetros. Foi aqui mesmo? Nessa rampa aqui, nesse acesso aqui mesmo, uma menina pegou a traíra. Então, faz o convite aí novamente para as pessoas que estão nos assistindo. Então, nós estamos convidando todos os pais, né? Que tirem meio dia, traga seu filho para passar aqui. O espaço é bom, sombreado, é gostoso. A gente vai ter todo tipo de prevenção contra a Covid-19, é álcool em gel, é máscara. Tudo a gente vai orientar, tudo o distanciamento a gente vai tentar manter. Para ser um evento bom e um domingo feliz junto com a família. O valor da inscrição é R$ 20,00, tá? É, por participante. É R$ 20,00 o valor da inscrição. Muito bem, lembrado. Está aí, então, as informações do Montanha a respeito desse terceiro torneio de pesca mirim que acontece aqui no município de Cacoal no próximo domingo. Com imagens de Flávio Júnior e do Félix para o jornalismo da TV Suruí.